Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Amanhã teremos o grande pré-registro de Mr. Meat 2 com novas imagens e o icon oficial, beleza? Então, já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal, hoje de noite, meia-noite, nós teremos uma live esperando o pré-registro, beleza? Então, muito obrigado por ter se vindo até aqui, até a próxima, falou!